Olá meninos e meninos, hoje eu estou aqui para mostrar essas coisas aqui, essas caixas. Já sei que é um brinquedo, né? Porque está com o papel da R-Happy. Minha mãe, ela falou que ia para o trabalho, né? Mas ela voltou com essas caixonas aqui. E eu não sei, olha, isso aqui e com esse. Eu não sei o que é. Isso aqui, olha. Isso aqui não faz barulho. Esse aqui faz. Esse aqui está fazendo... Então, eu pus a câmera aqui, né? Para gravar para vocês. E porque eu queria abrir para vocês. Então, vamos lá. Qual a gente começa? Vamos ver. O que será isso? O que será? O que é? O que é, mãe? Parece aquela boneca lá. Tinha uma boneca que era bem em cima do modelo aqui. Tipo, uma boneca que era assim, né? Mas não está me parecendo uma coisa de boneca, né? Não está parecendo aquela saca de boneca. Porque senão a boneca fazia barulho. Porque ele tinha pente. Vamos lá? Pode achar a produção. Quer dizer, mãe. O que vocês acham? Que aqui a gente tem uma produção, né? Nós só chamamos de produção? Mas é minha mãe. O que é? Minha mãe. Meu Deus. Meu Deus. Mãe, meu Deus. Você vai fazer eu gritar. Isso aqui já é ruim. Eu não posso gritar. Mãe, eu vou gritar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não estou acreditando, mãe. É sério que é isso. Eu não estou acreditando. Mãe, é isso? É isso mesmo ou eu estou sonhando? Não, eu estou sonhando, né? Só pode ser eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Eu estou sonhando. Ah, isso aqui é uma maravilha. É o bebê conforto da Baby Alive. Nossa, eu sempre quis isso na minha vida. E esse bagotão, mãe? O que é? Aqui, tá vendo? Aqui atrás fica assim. E aqui assim. Olha, ele também dá para fingir de cadeirão assim também, né? Se você quiser, é só pôr a Baby aqui. E pronto. E também você pode passear. Olha que demais. Você pode passear com ela. Olha. Vamos ver o outro? Mãe, isso está parecendo aquela boneca que eu tanto queria. É sério, está parecendo. A caixa dela é desse tamanho. Ah, deixa eu ir. Vamos ver aí. Primeiro eu vou arrancar essa etiqueta aqui. Pode? O que será? 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 Olha. Uma coisa da cor de chuclaça. Da cor de chuclaça. Não dá o que quer. Não dá alguma coisa da cor de chuclaça. Não dá alguma coisa da cor de chuclaça. O que é? É alguma coisa da cor de chuclaça, né? Deixa eu ver. Uh! é o meu sonho meu sonho meu sonho se realizou é o carrinho se realizou o meu sonho se realizou meu sonho se realizou o meu sonho olha é o carrinho da perebine é o carrinho ganhei estou muito feliz muito pronto vou pegar minha filha é porque ela deu uma sonequinha na tarde e esqueceu de pentear o cabelo simplesmente e trocar de roupa ela está de pijama aqui descolou o lacinho dela aqui está sujo porque ela tá bom ah e ela se suja na graxa de pijama então ela ficou assim toda suja mas eu vou lavar dentro vamos testar filha sim mamãe deu simplesmente muito certo olha vamos testar uma carrinha vamos testar uma carrinha agora vem filha fica aqui vem eu pegar o seu carrinho esse carrinho é meu mamãe é sincero filha nossa nunca imaginei que eu ia ter um carrinho tão bonito desses olha serviu direitinho e ainda sobra olha dá pra pôr a Isa também olha simplesmente demais estou aqui dentro não estou mais tchau tchau e os beijinhos de hoje vão para Karen Souza um beijo Karela Máximo um beijo Cristiane Luaniter um beijo irmãs em ação um beijo Laurinha Martins um beijo e Emily Bárbara um beijo para todos vocês tchau espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau e até o próximo tchau tchau